Vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui e ninguém, claro, quer ficar fora da decisão. É muito difícil apontar algum favorito, já que todos os classificados fizeram grandes jogos na competição. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa, belas jogadas e, se possível, muitos gols. É isso que a torcida que veio em peso ao estádio merece. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Agora o hino nacional brasileiro. O técnico disse que a equipe tem capacidade de crescer na competição e que espera uma grande exibição hoje. Milton, até agora o treinador está fazendo o papel dele e eu diria muito bem. Agora é fundamental botar os pés no chão, ter confiança sim para jogar, mas não soberba, não se achar. Quem se acha, se perde, Milton. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? O Carvajal é muito legal porque ele tem uma identificação muito grande com o clube, com a própria seleção. O Cida gosta dele, mas quem não deve gostar é o ponta, é o ataque de aniversário. É um jogador muito bom, porém muito leal. Joga duro, mas joga na bola. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. A cabeçada! Rafinha! Cruzou. Lá vem ela, vai arriscar. Outra chance! O Brasil já começou criando chance de gol e tem tudo para continuar pressionando. Carvajal. Ele vai bater o lateral. Marquinhos. Pelo jeito, a ordem é pressionar o adversário desde o início. Pelo menos o time começou tentando abrir o placar. E ele pode conseguir se ele continuar desse jeito. Danilo. Tentou o passe. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Danilo. É o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno. Carvajal. Este é Busquets. Ainda sem gols até aqui. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lucas Paquetá. E lá vem o cruzamento. O Pedri. Fez o lançamento para frente. Lá vem o Morata. Olha só que grande arrancada. Morata. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Deu o passe curto. Não jogou na área. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Cruzou. Tentou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Deixar de som. Impediu o ataque adversário. Cabo Sarabia. Recebe o Morata. E ele consegue o desarme. O juiz acaba apitando uma falta. Passou perto, perto. Ele não pegou do jeito que queria na bola. Por isso acabou não fazendo o gol. Meteu a bola para frente. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Fred. Fred. Guilherme Arana. E Charleston. Domínio de Lucas Paquetá. Rafinha. Chegou cortando na hora H. Busquetes. Abriu o jogo lá na direita. Está tentando chegar à linha de fundo. O Ferran Torres. É liso demais. Vai passando do jeito que dá. Está faltando cobertura. A zaga está bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Alba. O placar não representa bem a partida, que está muito movimentada. Fred. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Olha o chute. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Fabinho. Tentou um companheiro mais adiantado. Agora é com o Neymar. Cook. Tenta a devolução. E pareceu falta a linha. O juiz marcou. Danilo. Acabou a primeira parte do jogo. Chegamos ao final do primeiro tempo. Milton. Milton, aquilo que eu falo, um 0x0 que merecia gol. Tem um jogo chato que é um 0x0 com gols. Esse não. Esse é um 0x0 muito bom de lado a lado. Uma partida muito boa que promete ser melhor na segunda etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Carvajal. Opa! É falta dele. O Richarlison recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. O Banco. Vem a batida! De novo! E gol! Para quem já tinha esquecido do que um jogador como esse é capaz de fazer, está aí a prova. É o tipo homem que sempre é chamado para resolver a parada quando o time precisa. É a referência dos demais jogadores em campo. Era um presente para ele. Só tinha que agradecer. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Está inaugurado o marcador. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Tem chance de finalizar. Neymar. Lá vem o tiro. Defesaça do goleiro. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. O Brasil consegue o escanteio. Já o time adversário continua com um só. Fabinho. Mandou a bomba! Meteu ali pela esquerda. Neymar. Chocou! Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. É. Fred! Dominou a bola. Pode cruzar. Que foguete! Perdeu! Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Afastou o perigo. A atendência para este match foi de 72,306. Ficou só no quase. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebe Neymar! Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. A batida! Pênalti! O juiz marcou na hora! Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. É a chance de empatar o jogo! Gol! Para deixar do igual! Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Pênalti bem batido. Parabéns para ele. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Rafinha! A falta está marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Danilo! Fabinho! Que bolão! É a... Lucas Paquetá! Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. A defesa afasta o perigo. E o time ganha o lateral. Fred! A ordem é não deixar o adversário respirar. A boa notícia é que eles que agiram estão mais espertos. É uma notícia que já tomaram gol. Emendou! A metida de bola pela direita. Guilherme Marana. Recebendo lá! Vem a bomba! Tem muito espaço! Chutou! Passou queimando a grama! Bom chute rasteiro. Se vai para o gol, não tinha jeito para o goleiro. O pedre. Por essa aí, acho que ninguém esperava, hein? O Brasil não se entrega. Vai lutar até o fim. Quase 90 minutos no relógio. Parece que nós vamos para a prorrogação hoje. A não ser que alguém consiga algo aí de última hora. A posição é boa. Bateu! Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo bom. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. O time mais uma vez mostrou confiança. É por isso que estão indo tão bem. Abriu o jogo pela esquerda. Carvajal portou o drible e ainda fez o adversário passar vergonha, hein? Que beleza. Fred! Meteu ali pela direita. E eles ligaram o Fred! Essa era para liquidar a partida de vez. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Charleston. Carvajal. A metida de bola! Belo passe! Ferran Torres. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Abriu o jogo lá na direita. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Fred! Olha a bomba! Defendeu! O homem é uma parede! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Lá vem Morata! O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Ele deixa todo mundo preocupado com a situação por ali. Fico pensando como é que um cara faz uma falta como essa, num local como esse, num jogo como esse. Eu penso, penso e chego à conclusão que o cara não pensou em nada. O cara não pensou em nada. Arremesso lateral. Olha ela lá! Meteu a testa na bola! Faltou pontaria na cabeçada. O Brasil, por enquanto, está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Lá, por. Eu não consigo entender qual é a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto. Mas não tem como levar essa bola tocando para trás. Os caras vão mandar para o Wi-Fi. O juiz encerra o jogo. O título está cada vez mais perto. Eles já estão na semifinal. Agora, a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Bertinho. Hamilton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Bertinho, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.